Olá pessoal, meu nome é Carlos Correia e hoje vou vos ensinar como é que vocês podem fazer backup de um APK em Android TV para poderem passar para outra Android TV. Isto pode ser muito útil quando vocês querem instalar uma versão específica que vocês têm numa box e querem passar para outra box e não querem perder nada. Em relação a este processo, a única coisa que vocês devem ter em consideração é que só estão a fazer backup do APK, não estão a fazer backup de dados, portanto se for uma aplicação que precisa de login, depois quando vocês instalar na outra box, vocês vão ter que voltar a meter os dados de login. Isto é só o mesmo pelo APK. Portanto, em termos de passos, vocês vão ter que instalar duas aplicações nas vossas boxes, quer seja na que vão fazer backup, quer seja na que vão restaurar as coisas, que vai ser o Explorer e o Wi-Fi Explorer. Um vai ser para fazer backup, o outro vai ser para passar o fecheiro através do browser, por exemplo, para o vosso smartphone, para depois através do smartphone vocês poderem passar para outra box. A primeira coisa que vocês têm que fazer é ir à loja da Google e instalar as duas aplicações que eu disse. Eu já tenho instalado, vou só mostrar quais são as aplicações. Se vocês pesquisarem por X, aparece logo possivelmente no início, mas é o Xplore File Manager. Vocês vão instalar esta aplicação e depois vão instalar então a Wi-Fi Explorer, que já está a aparecer ali, portanto Wi-Fi Explorer, instalam também esta. Depois de instalar as duas aplicações, vamos então ao primeiro programa para fazer o backup, este Xplore. Nesta aplicação, o que é que vocês vão ter que fazer? Do lado esquerdo, vão escolher o gestor de aplicações instaladas e vão escolher a aplicação que querem fazer backup. Portanto, vamos ver, eu quero fazer backup do HBO Portugal, em que aqui neste caso chama-se HBO Go, e depois vou navegar para o lado direito, e no lado direito vou ao armazenamento interno partilhado e vou escolher uma pasta onde quero fazer backup. Por exemplo, vou selecionar a pasta download. E agora venho a este lado, novamente, vou selecionar então a aplicação, vou carregar no meu comando no OK e deixar o dedo para saltar este menu, e vou fazer o copiar. Ele vai importar se eu quero copiar, eu vou dar o OK, e neste momento ele copiou-me para a pasta Storage Emulator de zero download. O que é que nós temos que fazer? Neste momento já fizemos o backup da aplicação, o APK já está deste lado, e agora vamos passar então este APK para o nosso smartphone, através do browser, ou podemos também passar para o computador, para um portátil, através do browser, para ficarmos com o APK em algum lado. Portanto, vamos abrir a outra aplicação. Nesta aplicação, se vocês nunca abriram, ele vai-vos pedir alguns OKs no início, se vocês dizem OK, OK, efetuado. E como podem ver, eu tenho neste momento um endereço URL para meter num browser. Portanto, eu vou abrir o meu telemóvel, vou colocar exatamente o endereço, e ele vai-me abrir aqui o sistema de pastas que eu tenho na minha box. E dessa forma eu tenho que ir ali à pasta download, e tenho que escolher fazer download do APK para o meu telemóvel, em que vou transferir. E assim o processo está feito, e passamos o nosso APK para o smartphone, ou até podiam ter passado diretamente para a outra box, mas assim o mais fácil é fazer através do smartphone. Depois de fazerem backup, o que devem fazer é instalar então as duas aplicações na outra box. Na outra box vão abrir então o Wi-Fi Explorer, vão ter o URL, e vão abrir esse URL novamente no telemóvel. Eu, a termos de exemplo, vou utilizar o mesmo URL, vou utilizar esta box como se fosse a outra box, portanto vou abrir novamente, eu vou selecionar aqui por exemplo a pasta OTA, e vou aqui fazer o Select Files, e vou escolher o fecheiro que acabei de fazer download, e ele assim colocou-me nesta pasta OTA. Portanto, a partir do momento em que passamos o fecheiro para a outra box, através do File Explorer, já podemos fechar esta aplicação, e vamos novamente à outra para podermos instalar. Ou seja, a aplicação XPLORE é a aplicação que pode fazer backup das aplicações, e depois pode instalá-las. Sendo assim, na outra box, o que vocês devem fazer é ir aqui ao armazenamento interno partilhado, eu vou à pasta ROTA, porque foi a pasta por onde eu passei o fecheiro, em que ela está aqui, e agora vou carregar no fecheiro, e ele vai me perguntar se eu quero instalar o fecheiro. No vosso caso, se estiverem a instalar pela primeira vez, vão ter que dar as permissões para a instalação, mas é só seguirem os passos que aparecem, eu como já tenho aqui instalado, não me aparece isso, vou fazer-lhe instalar, e assim a aplicação ficou instalada na outra box. Eu espero que assim o processo seja fácil de perceber, também se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, deixem nos comentários, que eu tento ajudar, e como sempre, se tiverem outras dúvidas, se quiserem ver outros tutoriais, deixem também nos comentários, subscrevam o canal para o que está a receber novidades, e vamos no próximo vídeo. Tchau.